Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21, trazendo para você atualização de conteúdo com hype das 15 horas, pessoal. Como a gente sabe aí, às 15 horas sai um novo conteúdo dentro do Ultimate Team e a rapaziada fica toda hypada para saber o que vem de conteúdo, o que não vem. Bom, já estamos aqui dentro do Futebeam, então está bem fácil para a gente poder dar seguimento no vídeo, mas antes disso eu queria convidar você que está chegando agora no canal, que está conhecendo o nosso trabalho agora, mano, dá aquela força, aproveita aí para se inscrever, ative todas as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão e se você gostar do vídeo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais. Bom, pessoal, o que era esperado para hoje, terça-feira, às 15 horas? Na verdade eu acho que não tinha muito o que esperar, né? O pessoal não estava assim, né? Muito esperando nada não. Porém, veio ele e a gente vai analisar a carta, vai falar sobre o DME, etc e tal. Tony Cross, né? Flashback, Tony Cross sensacional aí, flashback lá de 2017, 2018 da La Liga. E o engraçado, pessoal, é que essa carta vazou na sexta-feira. Então, sexta o pessoal começou a hypar, acho que foi sexta-noite. O pessoal começou a hypar, sábado vai sair, vai sair. O pessoal falou, comprou um monte de carta, domingo vai sair, vai sair. O pessoal continuou investindo e não, não saiu o DME do Tony Cross. Algumas pessoas ficaram chateadas. Eu particularmente não postei e não falei nada sobre investimentos para essa carta. Porque não é uma unanimidade, tá? Não é uma carta que você vai falar assim, porra, joga em qualquer time, só você entrosar ela. Não é, tá? A gente vai analisar a carta e aí você vai poder tirar as suas próprias conclusões. E aí, como surprise, surprise, a EA mandou na terça-feira. Já tinha perfil aí na internet que estava falando assim, porra, teve um Gabriel Futuristars. Futuristars, Futuristars não, Futmas, lá no FIFA 20, o overall 84, que a gente ficou super hypado para aquele DME e ele nunca veio. É, pô, será que esse do Tony Cross vai ser a mesma coisa? Dessa vez não, não é aí um DME perdido que a EA mandou, tá? Antes disso, vamos falar aqui sobre um DMEzinho da UEFA Champions League, tá? Deposna, Deposna. Não sei o que significa isso. Vamos tentar traduzir, será que dá? Caralho, mano, não tem nem tradução para essa porra. O que será que significa Deposna? Vamos ver aqui. O que que pede para o DME? Pede ali, no mínimo, três nacionalidades, a mesma nação no máximo seis. Jogador UCL, não raro, um jogador raro, sete, classificação, setenta, entrosamento, oitenta e cinco. Acho que agora vai dar para vocês verem melhor. O mais barato é esse elencozinho aí. Praticamente, praticamente tudo bronze ali. Bem baratinho, bem de boa para ser feito. O que pesa é um pouco do entrosamento, tá? Talvez valha a pena fazer, né? Pelo fato de te dar aí um pacote qualquer para você abrir. Quem sabe você dá aquela mitada aí no seu Open Pack. E aí, pessoal, vamos lá para a cereja do bolo. O grande objetivo desse vídeo, que é a análise do Tony Cross. São três DMEs, são três DMEs. Vou abrir todos eles aqui para a gente poder analisar junto, tá? Totalizando aí, 356K no PS4, no PS, né? 341K no Xbox, 382K no PC, beleza. Aqui é um elenco com entrosamento, com entrosamento não, tá? Um elenco 83 com um informe e um jogador da Bundesliga. Aqui é um elenco 84 com um informe e um jogador da La Liga. E aqui é um elenco 85 com um informe. Entrosamento de 70, entrosamento de 75, entrosamento de 80. Entrosamento aí até alto, tá? Para esse tipo de DME. E aí a gente vai chegar naquela, pô, vale a pena fazer, não vale a pena fazer. Rapaziada, a primeira coisa que eu analisei nessa carta é o seguinte. Para ele jogar de segundo volante, não. Ele não precisa de muito pace. Ele não precisa de muito pace. O que ele precisa é ter boas reações e bons reflexos. Para que ele gire rápido, para que ele consiga passar uma bola rápido. Então isso é fundamental, tá? É fundamental para essa carta. E aí ele tem reações de 94 e agilidade de 80. Agilidade é um... Eu diria que é médio, tá? Não vou falar nem que é bom. Mas as reações são muito boas, tá? Então eu acho que é o que mais pesa nessa carta. É isso daqui, tipo... Mano, fica muito bom, muito bom mesmo. Para ele jogar de segundo volante. O pace ali é fraco. Não tem muito o que falar sobre o pace, né? Então é bem complexo essa parada aí. O chute são ótimos, tá? Ótimos chutes ali. Muito bom mesmo. O passe é extraordinário. É sensacional. É muito bom, tá? É um ótimo passador essa carta. Defesa. Aí é estranho, rapaziada. Porque ele tem interceptações de 87. Tá? E todo o resto aqui, ó... É bem fraquinho, né? Aí a gente vai para o físico. Um pulo ridículo. Faz uma boa estamina e uma força razoável. Isso daqui... Uma agressividade muito fraca, né? Uma combatividade muito, muito fraca mesmo. Isso daqui me preocupa um pouco. Porque, querendo ou não, a gente acaba usando o segundo volante para defender. Então isso me preocupa... Cara, me preocupa bastante, tá? Me preocupa bastante aí. É um ótimo passador. É um ótimo passador. Não sei se daria para jogar como MEI. Tá? Tipo, lá como armador. Então, cara, é muito difícil de falar. Por quê? Em teoria, é uma carta top. Muito top. Com alguns pontos fracos. Então o que a gente tem que tentar melhorar nela aqui? Agilidade. Essa agilidade que a gente tem que melhorar. Para que na hora que você pegue o jogador, você consiga girar para um lado, para o outro. Para poder passar rápido ou passar bem. Conseguir sair do marcador. E o pace, né? Então eu acho que isso aí é o fundamental. Vamos começar aqui com o estilo de entrosamento aqui. De sniper, não. Finisher também não. Dead Iron também não. Marksman também não. Hawk também não. Artista. Nossa, mano. Artista é quase perfeito, rapaziada. Porque as reações dele sobem muito. E agilidade também. Powerhouse também não. Maestro também não. Motor. A agilidade sobe muito pouco com o motor, né, cara? Opa. Caralho. É bem complicado, mano. Você conseguir melhorar o que realmente precisa nessa carta, tá ligado? É muito complicado. Porque você precisa melhorar o pace, mas precisa melhorar a agilidade. Então, tipo, você meio que fica ali, né, entre o motor, só que o motor vai mexer no passe, que já é perfeito. Vai aumentar pouquíssimo a agilidade. Não vai aumentar as reações. Ou então, um artista, né, o artista vai melhorar o passe pouco, mas vai melhorar muito a agilidade da carta. Então, a gente ficaria ali entre artista, motor e caçador, né? Porque, tipo assim, seria o foco principal aí o pace. Eu aconselho que você teste esses três, tá? E aí vem a grande pergunta. Lázaro, vale a pena fazer essa carta? Se ela entrosar no seu elenco e você tiver muita carta pra fazer, eu acho que vale. Porque, dando sequência, ela ainda é uma carta que tem habilidade 3, tem 5 de perna fraca, de pé fraco. Então, tipo, é um outro ponto a favor dessa carta, tá? É... características... Ah, não. Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. É... é média, média, tá? Ah, então, realmente é um cara que vai ficar ali no meio de campo, ele não vai nem descer demais pra defesa, nem subir demais pro ataque. É... características... Por que que ele não tem carta? Ah... player maker, seria ali criador de jogada, long... long pass, né? Seria isso daí, as suas características, as suas habilidades a mais em game. Vamos comparar ela aqui com alguma outra carta? Tá? Eu tô usando no meu time atual, rapaziada, como segundo volante, o Runei. E já usei também o Pogba. 87. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, precificação. Precificação. O Runei era bem mais caro do que esse Tony Cross. Porém, o Runei tem ali, digamos assim, tem um tchan a mais porque muitas pessoas gostavam do Runei. É uma carta inglesa, então o inglês é muito mais atrativo pra você entrosar, enfim. Porém, o Runei não é uma carta feita pra você jogar como segundo volante, tá? A gente adapta na gambiarra. O Cross já é uma carta mais focada pra segundo volante. E o Pogba, ele é perfeito pra segundo volante, cara. É muito bom mesmo. Porém, né? Aí a gente esbarra aí na defesa e no físico do Cross, que ele não tem, tá? Aí o Runei já tem bastante físico, mas não tem defesa. E o Pogba tem aí os dois. O Runei ganha em status total in-game, tá? O Tony Cross fica em segundo lugar. O Pogba, praticamente em todas as outras características, ele perde. Foda o do Pogba é que ele é 5 de skill. Então, tipo, mano, é uma cartinha muito top pra você ficar enchendo o saco ali dos malucos, tá? Ele é 5 de skill e 4 de weak food. Então, é bem top mesmo. Já joguei bastante com essa cartinha do Pogba. Pena que o meu delay aqui acaba impossibilitando muita coisa, tá? Basicamente, o que a gente ia falar sobre agilidade, né? Agilidade e reações. Então, é isso, né? Agilidades aí. Nossa, o Tony Cross é bem melhor do que o Pogba, cara. Essa cartinha do Tony Cross, ela é bem melhor do que o Pogba. Tem mais reações, né? E tipo... É, tem mais reações aí. Tem mais agilidade. O Runei ganha, né? Nas reações e na agilidade. Então, é um ponto aí para o Runei. E aí, eu acho que o grande X da questão é entrosar essa carta em seu elenco. Embora tenhamos aí boas possibilidades. Boateng, Icons, Farane, seria ali um link full com o Tony Cross. Mendy, dependendo da posição que você colocar, também ajuda no entrosamento. Então, não é uma carta tão difícil de entrosar. Porém, o grande X da questão é que talvez você tenha que mexer no seu time. E aí, vai valer a pena? Se você tiver que fazer grandes mudanças, não. Não vale a pena. Se ele encaixar no seu time perfeitamente, GG, vale a pena. Se você tiver em busca de um segundo volante, GG, vale a pena. Se você tiver forragens para poder fazer esse DME, ajudar a diminuir ali no preço. Hoje, se eu fosse fazer esse DME, eu faria totalmente de graça. Porque eu tenho muita forragem, muita forragem mesmo. Porém, não vou fazer esse DME porque, número 1, é um pouco salgado para um cara que eu vou deixar sempre no banco. Não vai encaixar no meu time. E eu usaria ele somente para fazer objetivos e desafios. Acho que não é inteligente da minha parte fazer isso. Melhor pegar, gastar essa forragem, gastar essa grana em outras possibilidades. Beleza? Rapaziada, o vídeo foi esse. Hoje, à noite, teremos 20 horas. As 20 horas, horário de Brasília. Vídeo com análise de mercado, tá? Até o presente momento, eu já investi 5 milhões, 5kk em diversas contas. Vou analisar o mercado agora na parte da tarde para ver se continuo investindo ou não. E aí, posiciono você lá no vídeo das 20 horas. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui!